E deixa eu emendando aqui num outro assunto, um jovem de 15 anos foi baleado enquanto ia encontrar a ex-namorada, gente. Isso aconteceu ontem à noite em UBAR. O adolescente, ele disse à polícia militar que estava na rua Senador Firmino quando ele foi abordado por três homens. Segundo o boletim de ocorrências, os suspeitos saíram de um matagal e dispararam na direção da vítima. E o rapaz disse que tem passagens, né, por tráfico, por roubo, lesão corporal e outros crimes. A vítima foi socorrida no hospital São Vicente com ferimentos no ombro esquerdo. Os agressores não foram localizados no rastreamento policial. Atenção, você de UBAR ali, ó, três suspeitos de atirarem contra o adolescente ainda não foram localizados. Você pode ajudar a polícia aí a encontrá-los, viu?